Araceli Cabreira, 46 anos sem resposta. O desaparecimento de Araceli Cabreira Crespo irá completar 46 anos em 2019. E mesmo depois de tanto tempo, a forma como a menina de 8 anos desapareceu em 1973 continua sendo um mistério. Aos 8 anos, Araceli foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada no Espírito Santo. O corpo foi deixado desfigurado e em avançado estado de decomposição próximo a uma mata em Vitória, dias depois de desaparecer. A polícia, suspeitos e familiares se depararam com diversas versões do crime, que permanece sem nenhuma solução até hoje. O processo, depois do julgamento e a absolvição dos acusados, foi arquivado pela justiça. Nem o mais imaginoso escritor de romances policiais inventaria um enredo tão fantástico como esse. São mais de 500 personagens num processo com mais de 20 volumes e cerca de 5 mil páginas de depoimentos e outras provas. Uma história difícil de reconstituir, porque as pessoas têm medo de falar ou se dizem, e até estão, proibidas. O dia 18 de maio de 1973, uma sexta-feira, começou como um dia qualquer na casa da família Cabreira Crespo. Araceli saiu de casa no bairro de Fátima, na Serra, e seguiu para a escola São Pedro, na Praia do Suá, em Vitória. Por conta do horário do ônibus que a levaria de volta para casa, a mãe, Lola Cabreira Crespo, pediu para que Araceli saísse da escola mais cedo. Ao sair da escola, ela foi vista por um adolescente em um bar entre o cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César e Lau, em Vitória, que fica a poucos minutos da escola onde a menina estudava. Essa testemunha disse à polícia, na época, que a menina não tinha entrado no coletivo e ficou brincando com um gato no estabelecimento. Depois disso, Araceli não foi mais vista. Quando a noite chegou, o pai, Gabriel Sanches Crespo, iniciou as buscas. Seis dias após o desaparecimento, em 24 de maio, o corpo de uma criança foi encontrado desfigurado e em avançado estado de decomposição em uma mata atrás do hospital infantil, em Vitória. Inicialmente, o pai de Araceli reconheceu o corpo como sendo o da menina. No dia seguinte, ele negou, afirmando que o corpo não era o da filha desaparecida. Meses depois, após exames, foi constatado que o corpo realmente era o da pequena Araceli. Quem encontrou o corpo da menina foi Ronaldo Monjardim, que tinha 15 anos na época. Ele passava próximo ao local com o seu pai e notaram algo estranho na mata. Hoje, Ronaldo é policial. O que você viu? Bom, de longe não estava dando para reconhecer. Eu cheguei mais perto, aí vi a mão dela e reconheci que era um corpo que estava aqui. Aí eu fui chamar o papai para ver. O que você disse para o teu pai? Falei que tinha... Eu achava que era um corpo que estava aqui em cima, uma pessoa morta. Cheguei aqui no local e eu constatei que era o corpo de uma criança. Durante as investigações, provas e depoimentos misturaram fatos com boatos. Mesmo 46 anos após o desaparecimento de Araceli, o assunto ainda é um mistério. Além de grande parte das testemunhas terem morrido, as que ainda estão vivas se recusam a tocar no assunto. Diante dos fatos apresentados pela denúncia do promotor Volmar Permudes, a justiça chegou a três principais suspeitos. Dante de Barros Micheline, conhecido como Dantinho. Dante de Brito Micheline, o pai do Dantinho. E Paulo Constantin, é lau. Todos os suspeitos eram membros de tradicionais e influentes famílias do Espírito Santo. Depois do julgamento, os envolvidos se recusaram a falar sobre o assunto com a imprensa diversas vezes. O senhor conheceu Araceli Cabreira Sanches? Não, senhor. O senhor conhece, seu Paulo, um outro acusado? Dante de Brito Micheline, o Dantinho? Não, eu conheço a família Micheline de nome, conhecia de nome a família Micheline. Agora ele não conhece. Qual a sua participação no caso Araceli? Nenhuma. Não participei de nada, absolutamente. Já que você não participou, então como é que você explica todas essas acusações? Eu não tenho como explicar. Não participei, não poderia explicar, né? Como você conheceu Paulo Elau? Eu conheci Paulo Elau apenas de vista. O relacionamento pessoal aconteceu aqui dentro da cela. O meu envolvimento no caso Araceli, Araceli prende-se à amizade que eu tinha com alguns elementos da polícia. E um jornal que noticiou que eu estaria sendo ouvido como suspeito do rapto. Embora esse jornal no dia seguinte tenha desmentido essa notícia, ficou aquela imagem. Posteriormente, quando tentaram me incriminar, como não teriam condições, pela idade que eu tenho, pelos conhecimentos que eu tenho, que ninguém acreditaria, transferiram então essa incriminação para meu filho. A versão da morte da menina apresentada pela acusação, que mais tarde terminou no julgamento dos acusados, afirma que Araceli foi raptada por Paulo Elau no bar que ficava entre os cruzamentos da rua Ferreira Coelho e César Elau. Isso aconteceu após a criança sair do colégio. No mesmo dia, a menina teria sido levada para o então bar franciscano, na Paia de Camburi, que pertencia a Dante Micheline, onde foi estuprada e mantida em cárcere privado sob efeito de drogas. Por causa do excesso de drogas, Araceli entrou em coma e foi levada para o hospital, onde chegou morta. Segundo essa versão, Paulo Elau e Dantinho jogaram o corpo da menina em uma mata, atrás do hospital infantil, em Vitória. Ainda segundo a denúncia, Dante Micheline usou suas ligações e influências com a polícia capixaba para dificultar as investigações. Além disso, as testemunhas-chave do processo morreram durante as investigações. Nenhuma dessas acusações foi provada. Durante o julgamento, Paulo Elau e Dantinho negaram conhecer Araceli ou qualquer outro membro da família Cabreira Crespo. Segundo a denúncia, Dante tudo fez para dificultar, desviar e prejudicar as investigações policiais, valendo-se de suas ligações com algumas pessoas da cúpula da polícia, como o capitão Manuel Araújo. Em certa ocasião, chegou a apresentar um fragmento de tecido que seria da saia de Araceli e que ele afirmava haver sido desenterrado do quintal da casa de Fortunato Pichim, um jovem que morrera meses antes e que seria então o assassino de Araceli. Chegou-se mais à conclusão, através das pesquisas, que ela foi submetida a uma intoxicação exógena por barbitúrico. E como a comprovação de manchas equimóticas praticadas em Travita foram evidenciadas, através de provas estoquímicas de dosagem de ferro e de sangue, pôde-se concluir em definitivo que ela havia sido submetida a traumatismos em vida, portanto afastava-se a hipótese de suicídio ou de acidente. Havia sido com certeza homicídio. O Dante Michelini, pai, pesa a acusação de haver mantido a menor em cárcere privado dois dias no sótão do seu bar em Camburi. Contra os dois, o Elau e Dante Filho, pesa contra eles a acusação de haverem os dois ministrado a infeliz e desditosa menor, tóxico, substância tóxica. E haverem ainda, de maneira violenta, mantido congresso carnal com a infeliz menina. Em 1980, o juiz responsável pelo caso, Hilton Sealy, definiu a sentença. Julgo procedente em parte a denúncia para condenar, como condenado tem os acusados, Paulo Constantin Lau e Dante Brito Michelini, ao cumprimento cada um da pena de 18 anos de reclusão e multa de 18 mil cruzeiros, sujeitando-os ainda ao pagamento das custas processuais em proporção. E, B, Dante de Barros Michelini, ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão. Na ocasião, o juiz Hilton Sealy disse em uma entrevista ao jornal que os três foram condenados porque foi provada a materialidade e a autoria do crime. Hilton Sealy, por que o senhor condenou os réus? Provada a materialidade e a autoria, através não só da farta prova testemunhal, mas também e sobretudo da prova indiciária, que é chamada prova artificial indireta ou circunstancial. Baseada em indícios? Baseada em indícios, vementes, graves, sérios, em perfeita sintonia de causa e efeito com o fato principal. E no caso de recurso pela defesa, o senhor acredita que o tribunal manterá a sentença? Bem, isso, cada cabeça uma sentença. Lá é um outro juízo e pela lei orgânica da magistratura nacional, nenhum juiz pode manifestar a sua opinião sobre qualquer processo pendente de julgamento seu ou de um colega qualquer. O senhor os condenou hoje cedo, mas eles ainda estão em liberdade. Por que? Foi aplicada a lei Fleury? Perfeitamente, eu facultei aos réus o benefício previsto no artigo 594 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, os réus para apelarem terão que recolher-se à prisão, salvo, isto é, exceto se forem primários e tiverem bons antecedentes. Ora, a primariedade defluiu do bojo dos autos. As folhas penais deles não registraram quaisquer antecedentes judiciários. E os antecedentes, os informes dos autos, em grande parte não lhes desfavoreceram, de maneira que eu concedi a eles esse benefício legal. Uma pergunta que está todo mundo fazendo é por que um crime tão bárbaro foi julgado em juízo singular e não por um júri popular? Pelo seguinte, porque ele foi denunciado, os réus foram denunciados, como incursos nas ações previstas no artigo 219, combinado com 222, 223 paráculo único, 224 letra A e 226 incisos primeiro. Isso quer dizer o seguinte, o crime de rapto qualificado pelo resultado morte. Então, esse delito é da natureza, é da competência do juiz singular e não do tribunal popular do júri. Porque o rapto foi para fins de libidinagem, satisfazerem a concupiscência. De maneira que, nesse caso, a competência do juiz singular, juiz tolgado, juiz de direito e não do tribunal popular do júri. Agora, se ele tivesse, digamos, ceifado a vida da vítima para depois, então, satisfazerem a sua concupiscência, praticarem com ela atos de libidinagem, que segundo Nelson Hungria, só um sábio que o faria, aí sim, a competência seria do tribunal popular do júri. Seria um crime doloso contra a vida. Os acusados recorreram da decisão e o caso voltou a ser julgado. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo anulou a sentença e o processo passou para o juiz Paulo Copolillo, que gastou cinco anos para estudar o caso. Por fim, ele escreveu uma sentença de mais de 700 páginas, que estranhamente absolvia os acusados por falta de provas. Estes 29 volumes sobre o assassinato da menor Araceli poderão ser arquivados caso nenhum membro do Ministério Público recorra ao Tribunal de Justiça contra a sentença de Dr. Copolillo. Não está agradecido a essa fagulha divina que iluminou o nosso juiz, mas todo mundo sabe do peso que continua ainda, das críticas que ainda continuam a ser feitas, das ofensas, das agressões, até minhas netas são agredidas no colégio quando há qualquer desavença colegial pelas suas colegas citando o famoso caso Araceli. Por longos anos, depois que Araceli foi encontrada morta, a família da menina se recusou a falar sobre o assunto. Em 2016, o irmão dela, Carlos Cabreira Crespo, quebrou o silêncio e lembrou da dor que a família viveu todos os anos depois da morte de Araceli. A gente tem aquela lembrança da minha irmã, como eu tenho até hoje, né? E assim... Eu não gosto muito de falar isso. Eu não gosto muito, sabe? Porque vem muita lembrança, sabe? Lembrança da minha irmã. Quando a gente convivia, né? E... Eu sinto muita saudade dela. Apesar de todo esse tempo, né? Eu sempre... Eu acho que não passa um dia que eu não penso nela, né? Todos os dias da minha vida. Eu não lembro dela. Eu fico muito roubado. Emocionado. Ele vive hoje no Canadá, junto com sua esposa e filhos. Quando Araceli desapareceu, ele tinha 13 anos. A minha irmã era uma menina muito doce, muito inocente. Você tá me entendendo? Uma criança, assim, né? Pra idade dela, normal. Ela ia completar nove anos. Ela era bem novinha. E muito, assim... Cercada de muito cuidado, né? Em casa. Eu, por ser o mais velho, né? Tinha muito carinho com ela, muito... Eu não tinha outro irmão. O irmão era ela, né? Então, a gente, apesar de ser menino e menina, a gente convivia muito bem. Meus pais, minha mãe, né? Meu pai, minha mãe. Principalmente meu pai. Era muito dengoso com ela. Por ela ser menina, ser a caçula, né? Ele tinha muita coisa com ela. Depois da morte de Araceli, os pais da menina se separaram. O pai de Carlos, Gabriel Sanches Crespo, morreu em 2001. Já a dona Lola continua morando na Bolívia, mas é viúva. A gente nunca... Nunca mais a gente conversou sobre minha irmã. A gente não conversa esse assunto, entendeu? Eu tenho dois filhos. Eu nunca conversei isso com meus filhos. Nunca falei nada. Entendeu? Eu não gosto muito de conversar sobre isso, sabe? Não tem a minha esposa, tal, ela sabe disso. Então, esse assunto, assim, com a minha mãe, eu nunca conversei com ela, porque eu sei que é muito dolorido pra ela. O resto da gente ficar guardando essa amargura, sabe? Dentro do coração, isso não faz bem. Entendeu? Só te leva pra... Pra um sentimento de raiva, de derrota, sabe? Isso, o que eu guardo é as lembranças boas da minha irmã. Isso é que eu guardo. Às vezes eu me ponho a pensar assim e tentar entender o porquê. O porquê disso. Como que uma pessoa pode pegar uma criança, você tá me entendendo? E fazer semelhante maldade. Você tá me entendendo? Eu não sei o que eu acredito que essa pessoa deve ter sofrido muito na vida. Porque eu não acredito que uma pessoa, ao fazer isso, possa deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Você tá me entendendo? Porque se foram essas pessoas, né? O Paulo Elal, o Dante Michelini, ou quem quer que tenha sido, Eu fico pensando, eles devem ter casado, ter filho. Como que eles olham os filhos deles? Você tá me entendendo? Como que eles podem olhar assim no rosto? Entendeu? Agora eu não sei. Eu acredito muito em Deus. Você tá me entendendo? Eu acho que a justiça dos homens falha. Entendeu? Falha, tem muitos erros, vai falhar sempre. Mas a justiça de Deus, essa aí não tem jeito. Então eu, sabe, procuro deixar isso a um lado. Entendeu? Deixar na mão de Deus. Porque se os homens não deram jeito, Deus vai dar conta disso. Entendeu? Embora permaneça um mistério, são muitas as especulações e suspeitas levantadas à época. O dia do desaparecimento de Araceli, com o passar dos anos, passou a marcar um lembrete para que a sociedade se atente à violência contra as crianças. O dia 18 de maio foi instituído como o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes desde o ano 2000. O dia 18 de maio foi instituído como o dia nacional. O dia 19 de maio foi instituído como o dia nacional. O dia 19 de maio foi instituído como o dia nacional.